Para o Lucas, ele me pergunta o seguinte, ele diz que ele ama muito uma pessoa, gostaria de um relacionamento monogâmico, mas ele trai e ele quer entender porque as pessoas que amam traem. Bom, Lucas, a gente tem diversos fatores, a gente pode falar de questões culturais, sociais, mas eu não vou entrar nessa questão. Eu acho legal a gente se fixar aí na questão do ser humano, independente de questões socioculturais. Você me diz que você realmente sente que ama. Eu acho que seria interessante pensar aí também na sua concepção de amor. Agora, levando em conta que esse amor é real e que você mesmo assim trai, Existem várias possibilidades, tá? Existe a possibilidade de uma convulsão sexual, que pelo que eu entendo não é o seu caso, certo? Existe uma possibilidade de você ter uma autoestima muito baixa e de alguma forma se sentir inferiorizado à sua parceira, tá? E por isso, você trai, no momento da traição, você se sente de certa forma igual a ela, né? Então, você começa a repetir, você tem esse padrão da traição justamente para uma melhora da autoestima. Então, você precisa avaliar isso. Como é que você está se sentindo nesse relacionamento? Você se sente mais frágil, mais fraco? Você sente que por algum motivo ela é superior? Você não consegue entender por que você sente isso? Você busca essas traições justamente para se sentir melhor com você mesmo e aliviado, tá? Então, essa é uma grande possibilidade. Muitas pessoas que traem, traem porque por algum motivo sentem o outro superior, certo? Uma outra possibilidade é você ter a sensação de que o outro te trai. Então, eu ouço muitos relatos de pessoas que falam que traem porque a outra pessoa está traindo, o que muitas vezes não está acontecendo. Pode ser até uma pequena paranoia, um processo paranoico, onde você, acreditando que o outro está te traindo, você quer dar o troco, né? Só que isso vai se repetindo também, porque você continua com essa crença de que o outro te trai, esses fantasmas estão te perseguindo. E você vai querer trair o tempo todo, porque você vai ter a sensação de que o outro te trai o tempo todo, certo? Então, essas são possibilidades que eu vejo bastante. Muitas pessoas acreditam que só a mulher seja vingativa no quesito traição, mas não é verdade. O homem também é, tá, gente? É que o homem fala muito menos sobre isso, né? A gente ainda vive uma sociedade muito machista, então a gente ainda define, generaliza muito, né? O homem é isso e a mulher é isso e não necessariamente, certo? Acusações de traição, então, geralmente, muitas pessoas que acusam o outro de trair muito, podem ter, acusam justamente porque tem essa tendência a trair, certo? Então, o que eu te falo, Lucas, realmente, se você gosta e se você está disposto a levar esse relacionamento, eu acho que você deve primeiro perceber, né? O porquê que eu estou fazendo isso. Pensa nessas possibilidades e realmente elabora como é que você está se sentindo e faça um trabalho aí para uma melhora de autoestima, tá? Porque, ao contrário do que se acredita, quem tem uma autoestima boa, uma autoestima elevada, geralmente não trai, ok? Então, eu espero que você consiga aí se perceber um pouco mais, tá certo? Qualquer coisa você me escreve. Gente, perguntas aqui embaixo ou no meu e-mail que eu sempre deixo anotado aí. Até mais, então. Até o próximo.